Famílias que ocupavam um terreno no município de Pirambu, aqui próximo, na Grande Aracaju, deixaram a área por determinação da justiça e agora estão acampadas as margens da rodovia. Que situação? Põe na tela. 385 famílias moram no assentamento Vitória há três anos aqui no município de Pirambu. Na manhã de hoje, decidiram cumprir a determinação judicial do dia 6 de dezembro, de reintegração de posse. Segundo os moradores do assentamento, o terreno é da União. Eles deixaram a área e agora estão às margens da rodovia estadual SES 100 e pretendem ficar aqui até que haja uma solução. Parte da rodovia está interditada. Samara Fagundes para o Balanço Geral Sergipe.